Os municipais da capital iniciaram hoje greve por tempo indeterminado. A paralisação atinge principalmente escolas e postos de saúde. Na entrada do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, funcionários da saúde fazem a triagem dos casos de urgência. Faixas com a palavra greve, em vários idiomas, foram colocadas para alertar usuários sobre o atendimento parcial. O Pronto Socorro, na realidade, ele é um local de urgência e emergência. Então, aqui está garantido, sim, todos aqueles que chegam nessa situação. Por que a triagem é fundamental? Porque também vem aqui muitos casos, como é um hospital referência, vem pessoal com gripe, com dor de garganta, dor de estômago, que não é caso de Pronto Socorro. Então, nesses casos, não serão atendidos. Entre os serviços mais atingidos pela paralisação, estão os postos de saúde e as escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. O movimento reivindica aumento salarial do vale alimentação e plano de saúde. Nós reivindicamos um reajuste de 20%. Isso está incluído a inflação do período, mais perdas que nós temos acumuladas, por volta de 10%, e mais um aumento real. Também queremos o aumento do vale alimentação, plano de saúde que não temos, e a melhoria das condições de trabalho que estão extremamente precarizadas na Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura da capital enviou hoje ao Sindicato dos Municipários proposta de reajuste de 6,28% sem parcelamento. O Executivo montou uma força-tarefa para minimizar o impacto da greve à população. Nós vamos continuar fazendo o possível para que os serviços públicos não sejam suspensos. Nós não podemos esquecer que lá na ponta está a população, especialmente a população que mais precisa do atendimento à saúde, assistência social, da educação. Então, o meu dever como gestor público é continuar fazendo o possível para que a normalidade possa ser restabelecida totalmente. E os municipários da capital estão reunidos neste momento para decidir se antecipam a Assembleia da Categoria, que estava marcada para quinta-feira. O objetivo do encontro é avaliar a proposta encaminhada pela Prefeitura. O estabelecimento de um plano de cooperação para a conservação de espécies fora do ambiente natural foi pauta esta tarde da terceira reunião região sul da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. Os participantes discutiram a situação dos 12 jardins botânicos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O objetivo é motivar uma ação conjunta da rede. Todos eles têm deficiência de funcionários, têm deficiência de estrutura. E o encontro contribui na medida que fortalece, né? Na medida que tu consegue trabalhar em rede, tu fortalece as instituições de pesquisa. Com o evento ocorrendo em um ambiente de flora e fauna diversificada, a preservação de espécies em extinção também foi lembrada. Segundo o artigo 9º da Convenção da Diversidade Biológica, elaborado pelas Nações Unidas, é importante conservar a vegetação que está fora do ambiente natural, como é o caso dos jardins botânicos. O que o artigo determina como meta é que os jardins botânicos, aliás, que o país, no caso o Brasil, ele tem até 2020, 75% das espécies ameaçadas, das plantas ameaçadas, conservadas ex-cito, ou seja, conservadas nos ambientes de jardim botânico. É uma meta que foi revista antes dessa nova resolução. A meta era de 60%, agora foi para 75%. E os jardins, né, que o governo brasileiro tem, os jardins à disposição para cumprimento dessa meta. O debate de hoje faz parte das etapas regionais de reuniões. As estratégias estabelecidas servem como parâmetro para os encontros nacionais. Ao todo, o Brasil possui 50 jardins botânicos, que contribuem para a preservação de espécies e da paisagem natural. E Porto Alegre ganhou mais uma feira ecológica. O bairro Três Figueiras se junta ao Menino Deus, Tristeza e Bom Fim, na oferta de produtos orgânicos. São 18 bancas que oferecem hortaliças, legumes, frutas, sucos, conservas e pães de pequenos produtores da área rural de Porto Alegre e do interior até 200 quilômetros da capital. É apresentado o material com o tratamento secular, com o tratamento antigo, que é o tratamento sem agrotóxicos. Além de não usar pesticidas ou substâncias sintéticas no cultivo, os orgânicos também não podem ser transgênicos. A feira do bairro Três Figueiras foi uma solicitação dos moradores e fica ao lado da praça Desembargador Laíri Guerra. A nossa região, nossos bairros aqui não possuíam nenhuma feira aqui próximo. Nós tínhamos que nos deslocar até a Redenção, na José Bonifácio, onde existe a feira ecológica, ela tradicional. Então, notamos essa carência e há dois anos atrás, mais ou menos, fizemos o pedido junto à Prefeitura, que é uma grande conquista, para todos aqui, porque foi uma solicitação, um pedido da própria comunidade. E assista no próximo bloco. No Túnel da Conceição, a arte de rua que dá vida à arquitetura urbana da capital.